O acidente de trânsito foi registrado em Rolim de Moura, interior de Rondônia E esse ocorreu no bairro Planalto Neste acidente, de acordo com as informações, a motociclista seguia pela rua Rio Madeira E acabou se chocando contra a carroceria de um caminhão Conforme relatos e testemunhas, o motorista do caminhão seguia pela avenida Recife Mediante a situação, o corpo de bombeiros compareceu ao local e realizou os atendimentos de primeiros socorros A motociclista e em seguida encaminhou para a UPA Ainda de acordo com os bombeiros, a mulher sofreu um corte no queixo com suspeita de fratura O motorista do caminhão aguardou no local e relatou que no momento da colisão Estava parado entre as vias para que pudesse seguir em frente Porém, parte da carroceria do veículo obstruiu a rua Rio Madeira Já o outro acidente aconteceu aqui nesse cruzamento da rua Barão de Melgaço com a avenida Macapá Conforme relatos de testemunhas, o motociclista seguia pela rua Barão de Melgaço Quando foi surpreendido pelo motorista do veículo que seguia pela avenida Macapá Somente nesse dia foram registrados três acidentes Um acabou sendo fatal De acordo com as informações da polícia militar, dois homens ocupavam uma motocicleta com impacto O motociclista e o garupa caíram no chão e acabaram se ferindo O corpo de bombeiros foi acionado e realizou os atendimentos de primeiros socorros E encaminhou as vítimas também para a unidade de pronto atendimento Segundo os bombeiros, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves O motorista do veículo nada sofreu e aguardou no local a chegada da polícia militar O motorista do veículo nada sofreu e aguardou no local a chegada da polícia